Olá meus amados, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações, hoje é dia 12 de março de 2019, para quem não me conhece, me chamo Anderson, muito prazer. Objetos estranhos, formas estranhas, são registrados nas sondas SEC da maria norte-americana e nas sondas LASCO, SDO, vários observatórios, vários instrumentos e detectores da NASA. Objetos que fogem da astronomia, objetos que não possuem formatos, formas de planetas, cometas, asteroides, como esse objeto aqui, bem interessante. Vejam isso pessoal, registrado na sonda Sorro, no dia 8, 8 de março, olha só, parece até um colar, muito interessante. Vamos ver no modo filtro, como ele vai se portar. Muito curioso Muito, muito, muito curioso Tá, é bem curioso, tem um outro objeto aqui, ele é bem interessante, tá? Muito interessante E o curioso é que ele vai deixando para trás E vai deixando Detritos Isso aqui não está com cara de nave, né pessoal? Não está com cara de UFO Porque o UFO geralmente, de acordo com avistamentos, ele não deixa detritos Geralmente quando aparece, quando são vistos UFOs, nem barulho o UFO costuma fazer Nem barulho de motores Então, deve ter mesmo, de acordo com relatos, UFOs Não deixam nada para trás, não deixam detritos Então, por isso que eu acho que não deve ser um UFO Mas também não é Um cometa, um meteoro Um asteroide Por quê? Porque o asteroide Ele não deixa detritos O cometa, ele deixa uma cauda Só que isso aqui não é a cauda de cometa Parece que é algum corpo celeste Que está vindo de um sistema solar intruso Um corpo celeste desconhecido Esse objeto, pessoal, tem aparecido com muita frequência, tá? Objeto segura esse aqui, ó Muita frequência Aqui, ó Um hora de longe Olha só que curioso, pessoal Um aqui, outro aqui, ó Esse aqui já Aqui, ó Olha só que curioso Esse aqui está com o máximo cara de um UFO Agora já esse aqui, não Muito engraçado, né? Muito curioso Muito curioso Dia 8 de 3 de 2019 11h48 Eu vou alterar a data Eu vou acessar uma outra Uma outra data Então, essas sondas realmente, elas surpreendem Surpreendem e muito E aí 1h30 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 1h20 1h30 É pessoal, realmente Inacreditável Esses objetos Vejam isso Pessoal, de acordo com os árabes E os russos Os sírios Vejam isso pessoal Esse tipo de objeto Que está aparecendo com muita frequência É Nibiru Parece até Olhando assim, parece até o Cristo Redentor Com os braços abertos E sempre deixando Para trás Detritos Esse objeto aqui pessoal De acordo com a posição da sonda Porque essas sondas, eu vou explicar O movimento delas É em torno do sol Elas vão girando Então dependendo Do movimento das sondas Elas estão em movimento É pego esse corpo Dessa forma As vezes ele está de cabeça para baixo Então as vezes ele aparece Ele aparece aqui Aparece aqui Aqui e aqui Ele aparece em várias posições Várias posições Inacreditável Inacreditável Vejam isso Com certeza isso aqui não é um cometa Um meteoro Um planeta Então os árabes Eles afirmam ser Nibiru Esse objeto Objeto como esse aqui Tem surgido com muita frequência No decorrer dos meses Muita frequência Esse objeto tem aparecido E surgido Lembrando Essa imagem é do dia 10 de março Hoje é dia 12 Há dois dias atrás De acordo com o monitoramento Das sondas Está sendo Muito visível Presença de UFOs Coisas estranhas Nas sondas Muito, muito, muito Interessante Parece um avião Uma fuselagem Uma pessoa De braços abertos Então vamos continuar Observando Lembrando que O frame Pessoal São fotos Então são várias fotos Então são vários frames A sonda Ela vai tirando Várias fotos Automaticamente Muito curioso Muito curioso Isso aqui é a sonda SDAO Então é isso aí Meus amados Quem gostou Dê um like Inscreva-se Compartilhe Esse vídeo Apete o sininho Para receber notificações Um forte abraço A todos De olhos no céu E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau